Música O semáforo para daltônicos é um semáforo desenvolvido que une as cores com as formas geométricas, onde o verde é o círculo, o amarelo é o triângulo e o vermelho é o quadrado, de forma que faça a inclusão definitiva dos daltônicos no trânsito. Hoje em dia, eu geralmente olho pelo movimento dos outros carros, porque muitos semáforos antigos, os tons de cor se aproximam, o vermelho fica muito próximo do amarelo, aí eu não sei qual é qual. A ideia dos semáforos para daltônicos surgiu devido a um projeto que nós desenvolvemos, um semáforo com apenas um foco, apenas uma lama, onde acendia o verde, o amarelo e o vermelho. Desta forma, percebemos que os daltônicos estariam excluídos. Pensando nessa situação em incluir os daltônicos, nós associamos, mantivemos um único globo, um único foco, porém tivemos que associar um símbolo a cada fase, a cada cor, exatamente para incluir os daltônicos. O semáforo não é uma lâmpada, é uma placa desenvolvida exclusivamente para atender os três focos, onde são soldados 600 LEDs. Cada LED acende uma única cor, então tivemos que fazer um rearranjamento aí da posição de cada LED, de cada cor, para que no final chegássemos a uma forma geométrica associada à respectiva cor. Os semáforos convencionais, ele funciona com apenas 220 volts. Esse que nós desenvolvemos, ele trabalha com 12 volts ou com 220 volts. No caso de trabalhar com 12 volts, eu posso trabalhar com célula solar. Dependendo do tamanho da célula solar, eu tenho até 24 horas de autonomia. O mais interessante nesse projeto é a inclusão dos daltônicos, tanto como pedestres, quanto como motoristas. Eles estarão mais seguros na hora de tomar uma decisão em avançar ou parar. Segurança, sem dúvida. Porque se eu identificar pela forma e não pela cor, vai ser mais seguro para mim e mais seguro para os outros motoristas também, e até para os pedestres. Esse semáforo teve um custo de produção em torno de R$ 1.500,00, e atualmente encontra-se em fase de comercialização.